E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo, hoje vamos jogar Le Tour de France 1903-2003, que é o centenário aí, ó, Edition, beleza? Bora lá! Vamos lá, demonstração aí como sempre, e já gravamos, se eu não me engano, acho que 2018, 2019, a versão normal, né? Que é tipo a versão 1, e vamos gravar agora em pleno 2021, é essa daí. Lembrando que está rolando sorteio aqui no canal, né? Precisamos alcançar mil inscritos lá no outro canal até o dia 30 de sete de 2021. Certo? Então veja o vídeo aí no canal do sorteio e siga todas as regras para participar. Então bora lá! Pera aí, tá dando pane seca, tá dando pane seca. Pronto, arrumei a pane seca aqui. Start Race, bora lá! Eu gostei bastante, né, do outro. O que eu achei legal é que você vai andando de bicicleta, não sei se esse também é assim, mas provavelmente vai ser assim. Você vai andando de bicicleta, o cara fica cansado, bebe água, recupera, igual na vida real mesmo, né? Vamos lá! Vixi! Tá igual o Joe mesmo, caindo em tudo. Tá certo! Vamos lá! Ah, tem tipo uns ventos ali, ó. Ah! Nossa, eu tô em 24º, mano. Ó o Mancebo ali, ó. Vamos alcançar o Mancebo. Qual que bebe água aqui? Ô! Aquela visão não dá pra mim não, mano. Não dá não. Tá cansado? Tá cansado. Qual que bebe água aqui, mano? Ah! Corre, 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 corre! Eu sabia que eu aqui bebe água. É o R2? Vixi! Que péssimo! Tá cansado. Ah! É o Triângulo. Beleza, ele gastou duas águas ali. Depois que eu tava apertando o Triângulo, eu não tava bebendo água, não. Que ruim. Ah! Agora você bebe, né? Tá certo. Muito louco, mano. Muito louco. Nossa, parece que tem no Play 4 também, né? Eu vou ver depois. Eu lembro de ter visto o nome assim por cima, né? Vai, que Triângulo. Lebe água, eu. Tem que aproveitar essas partes, aí não pedala, tá ligado? Aí ele não cansa. Ah, doeu. Essa doeu, hein? Essa doeu. Nossa, parece que dá até pra sentir o coração dele batendo, ou é a musiquinha? É, eu acho que é isso mesmo. Que ele meio que cansa, né? Sem chance de... Já gastei todas as águas, já. Olha lá, ele fica cansado. Muito louco. Cansa. De novo, de novo. Foi. Perdi. Vamos mais uma, hein? Tava tentando ali pegar as manhas. Faz tempo que eu não jogo, né? A última vez que eu joguei foi na última gravação. O outro, né? Bem legal, bem legal. O fone fica caindo. Ainda não me acostumei com o fone. Eu fui gravar com outro fone, mas... Sei lá o que aconteceu. Prefiro o outro fone, assim, sabe? Pequenininho. Assim, ficar aqui. Azor é bom. Certo. Bora lá. Agora o cara tá ligeiro. Vamos lá. Aku! Aku! Os cara empurra, mano. Tá parecendo o Rod Rache agora. Rod Rache. Rache. Rush. Aqui no embalo, filho. Ó. Tem que viver essas curvas. Tudo conta, né? Ó lá. O coração tá disparado. Tem que ver as curvas também, né? Bebe a água aí, ô. Dispara, dispara, dispara. Que da hora, mano. Ah! O que quebra é essas batidas aí, ó. É que eu não tô vendo ali, né? Eu tô bem na frente do negócio. Mas dá pra jogar de boa. Ó o coração disparando. Bebe outra água, meu filho. Ó lá, é o Rod Rache. Tá certo. E só tem mais uma água. Eu regacei todas as águas ali, ó. Não vi nada. Não vi nada. Foi? Ah, então é isso aí, galera. Eu sou o vídeo de hoje aí do Letú The Fancy, né? Jogo legal. Os 100 anos aí. Edição de 100 anos. É... Só tem que aprender a jogar primeiro, né? Então, para ver mais gameplays horríveis como esta, se inscreva no canal, né? E não esqueça de participar do sorteio. Beleza? Quem aguentar, vê até aqui também, né? E é isso, né? Mais uma gameplay gravada. Acho que estamos rumo às 400 gameplays de Play 2 gravada. E o propósito do começo lá é gravar tudo, testar tudo, fazer tudo. Não sei se um dia vamos conseguir, mas equivale à tentativa. É isso aí. E um abraço. Sou! Se eu soubesse que ia, será? Sim. Se fosse para ver o fim. 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 Obrigado.